Você tem dúvidas sobre tomar ou não a vacina? Meu nome é Cláudia Feitosa Santana, sou neurocientista e quero te mostrar como funciona a nossa mente nessa dúvida sobre a vacina. No Brasil, temos duas vacinas com eficácia muito próxima a 50%. Então, parece que tomar a vacina é como um jogo de cara ou coroa, onde tirar cara significa ficar protegido, e tirar coroa significa não ficar protegido contra o vírus. Agora, vamos supor que você tenha tomado a vacina e tirado coroa, portanto, não ficou protegido. Se você for infectado, a sua chance de precisar de hospital é muito menor do que se você não for vacinado. Então, tomar a vacina não é como um jogo de cara ou coroa, porque mesmo você tirando coroa, as suas chances de ganhar contra o vírus são muito maiores. O problema é que a nossa mente gosta de escolher o que nos traz benefício imediato e garantido. É justamente por isso que tantas pessoas sofrem para fazer dieta, exercício, guardar dinheiro para aposentadoria, entre muitas outras coisas. Com a vacina não é diferente, porque ela não garante proteção e muito menos benefício imediato. Mais que isso, quando nós agimos em prol do benefício do coletivo, nós queremos garantia de que vamos ter o benefício próprio. O problema é que com a vacina nós não temos essa garantia. E então, precisamos agir como se fôssemos parte de uma mente coletiva. Mas por quê? Quanto mais pessoas forem vacinadas, menos elas se parecem com o jogo de cara ou coroa. Por quê? Se a maioria estiver vacinada e você tiver tirado coroa, não importa, porque você ficará protegido pelo rebanho. A pandemia está em nossas mãos. Tome a vacina e faça parte desta mente coletiva que quer o fim da pandemia.